Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteira UPF e Companhia Alfa Tunubibi no Polícia Unidade COE prende Sessã Contrabando e a Linha Fronteira. Sessã Contrabando anessam gasolina massa bot atos ruas tanulo, gasoel zerigem bot atos lima ruanulo reslima, tabaco timor caronhado, no zoker pohon saco caronhito. Tuerdado extinbertetele recolha, Rússia Polícia Unidade e Patrulhamento Fronteira UPF, Companhia Alfa Tunubibi, Sessã Linha Lai Rússia Autoridade de Segurança. No Sessã Contrabando assegura ela e a edifício Companhia Alfa Tunubibi. Sessã Nebe prende Sihalo Identificação e a Comando Município Babonaro. Sessã Sirane Autoridade Fronteira prende oná Rússia Louron Sanurresingualu to Louron Ronurresingida Fulam Setembro. Sessã Irac Nebe prende e aposto UPF Memo, posto UPF Nunura, posto Mozon, posto Sibo, no Nularam.